Eu já vou, eu já vou. Beleza, você vai por trás, tá bem? E tenha muita calma e não se apavore. Sargento Barnes. Aqui é John 24. Eu estou com 31 em progresso e preciso de reforço. O bandido está no local. Boa noite. Eu preciso de sua ajuda. Você é louco, sabe disso, não é? Não. Por que está fazendo isso? Porque eu adoro aventura. O importante é ter calma, seja natural. Diga ela que há um vazamento de gás ou problemas no telefone. Pare, pare aí! Dê um passo e eu mato a moça. Ninguém está te mexendo. Tenha calma mesmo. Cale-se! Tudo bem, tudo bem, calma. Calma. Jogue sua arma no chão. E chute-a para cá, vamos. Tudo bem. O que quiser. Devagar. Meu parceiro está lá atrás. Não interessa, coloque a arma no chão. Coloque a arma! Solte a faca. Você não pode fazer nada. Estou avisando. Agora solte isso, cara. Solte! Vai ter que passar por cima do meu cadáver. Pois eu passo. Seguinte. Segura!